Olá, boa tarde! Estamos aqui no Brittengarten, num cenário lindo e vamos ao labirinto de fogo. Tem velas, vai ser de noite e acho que vai dar um efeito super giro no vídeo. Pronto, fiquem aí para saber o que é que é o Feuer labirinto, o labirinto de fogo. Não sei se lá nas vossas terras têm essa tradição, mas aqui em Portugal se encontrarem destes trevos, são estas plantas silvestres cá aqui, com quatro folhas destas vão ter sorte. Quantas têm? Eu conto a filha, quantas têm? Uma, duas, três. Três! E a minha, olha a minha. Conta a minha agora. Uma, duas, três. Mas para ter sorte tem que ter quatro de vermelhas, mas quase todos são três, não é? Vais procurar, minha? Estou procurando. Esta é mesmo daquelas... Mãe, queres que eu arranca uma destas? Esta é mesmo daquelas que... Que o papá filme? Olha, olha, olha! Estão a estressar a Joaninha vocês? Acho que sim. Vamos deixá-la, filho. Oh, não! Estão aqui. Pai, já conseguiste filmá-la? Olha, olha. Estas Joaninhas são ótimas porque elas comem os parasitas das plantas, os polgões. comem a saída às plantas. Olha, mostra, filho. Yes! Queres dar dicas para aprenderem a escalar? É só escalar. Dicas, esta é muito fácil. Não termines de cair. Pronto. É a dica principal. É a dica principal. É a dica principal. Tá liga. Vais dormir aí? Vais? Não te magoaste, pai, não? Pois é que ias dormir. Nós não temos a Inês, temos a Inês Macaquinha. Minês, vamos descer então? Para irmos para o labirinto de fogo. Este é o labirinto de fogo. Nesta parte onde está pintado o branco. Vai levar as velas. E vai dar um efeito muito giro quando escurecer. As miúdos foram ali. Irá para aquela colina. Este tem aqui mesmo um parque espetacular. Atrás de mim está aquele lago onde vai haver o fogo de artifício. Lá mais para a noite. Agora vamos esperar que anoiteça. Dá cá o boneco, Inês. Vamos agora pôr as velinhas. É, mas assim bem. Mas assim pode vir. Tens que tirar as velas. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Faz seis segundos assim. Medo! Não, não sei. Eu fiz isso na minha escola. Aqui que fizemos. Oh filho! Já fiz uma? Eu vi. Ah, isto não dá! Não, não. Olha, tenta agora ir começar. Tens que encostar lá o pavio, Inês. Quê? Tens que encostar o pavio à chama. Ah, estou aqui! E depois vamos começar a fazer um o pavio à chama. Não, deixa ela ficar! Deixa ela ficar até ela des llegue! Para vermos, nós temos uma nova programação. Wow! Um para ele se encerrar. Ananzi foi tão feliz, que ele pensou que seria a melhor época que este ano passado. Ele levou música... ... ... ... ... Um abraço! Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.